Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sabatatinha? Bem-vindo a série do zero ao KSM, em que eu pego o meu guerreiro tanque, recém-upado pro level 60, e junto com a ajuda do Teuzin, que tá nas mesmas condições, vamos tentar pegar o KSM. Isso sem que a gente conte com a ajuda de amigos, de guilda, sem que a gente pegue a ajuda dos nossos personagens principais. Tudo apenas pugando. E você acompanha o passo a passo de tudo que a gente faz nesses personagens. E claro, todo episódio eu conto um pouquinho da história do Gonococo, que é o nosso personagem principal, através de uma animaçãozinha. Muito obrigado aos membros aqui do canal, e bora pra essa história. Esse é nosso herói Gonococo. Em sua última aventura por Shadowlands, ele decidiu ir atrás da escama do Hakkar e deixou para ir buscar seu filho em Tazavesh pra depois. Isso enfureceu o nobre conselho tutelar de Azeroth. Champion! We've got a problem! Knowledge is power. Magni e Radgar ficam emputecidos e perseguem o pobre Gonococo por toda Shadowlands. Até que enfim o pegaram. Seria este o triste fim do Gonococo. Para fazê-lo pagar pelos seus crimes, jogaram-no no pior. Mais horrendo ou repilante, desprezível e acentuadamente desgaçado lugar já criado pela humanidade. Esses dias eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mato, e eu engravidei do Pokémon. Que porém? Eu quero que o nome dele seja Pikachu. Não, não é o programa do João Kleber. É pior. Também não é uma vida eterna com os Teletubus. Gonococo foi jogado em Torgast. Sobreviverá ele a esse pesadelo. Salve pessoal! Já pegou seu cafezinho e sabatatinha? Galera, transitou uma semana desde que a gente começou a história do Gonococo. Eu vou passar pra vocês aqui super rápido, a gameplay mais rápida, dos últimos momentos da semana passada, em que eu e o Teuzinho a gente fez uma mais seis, uma mais oito. A gente timeou elas, mas a gente parou na mais dez. A gente quebrou uma mais dez do outro lado. Mas, pelo menos, garantiu pra gente essa semana um Lutzinho de mais dez. Tô passando rápido porque eu quero deixar a história do Gonococo mais junto com o que eu tô fazendo na realidade aqui, pra vocês acompanharem. E, essa semana, então, a gente vai passar pra vocês qual foi o baú semanal que a gente pegou. A gente vai fazer os nossos lendários. E, finalmente, vamos lá pra Torghast fazer lendário. Vocês vão acompanhar isso também. E a gente também vai testar nossos lendários e os novos sets de afixos de Mítica+, fazendo chaves, mais nove, mais dez. Enfim, a gente tá evoluindo nas chaves. A gente vai mostrar isso pra vocês também. Então, bora lá. Galera, chegou a hora da verdade. Vamos ver o que o baúzinho da semana, o baúzinho semanal, vai nos dar de presente. E, galera, de verdade, eu nunca fiquei com tanta expectativa pra um baú semanal, que nem eu tô agora com o Gonocopo. Nunca mesmo, cara, em nenhum char. Tô torcendo demais pra vir alguma coisa boa. E nós vamos ver juntos o que vai vir. Lembrando que a chave mais alta que eu fiz na semana passada foi... Deixa eu só confirmar se o Luch tá certo. Foi uma mais dez. Então, nosso item level máximo vai ser limitado a uma mais dez em um baú. Mas vamos torcer, ó. Vem coisa boa, cruzar os dedos aqui. Principalmente no baú da mais dez. Eu vou pegar o Berlock, galera, porque, querendo ou não, é 81 de level a mais. E vai ser mais um botãozinho. Se você apertar vai me dar força. Bom, galera, eu tô em dúvida aqui o que eu pego entre esses dois. O peitoral é 29 de level. Os status são bons. Só que, por outro lado, o Trinket provavelmente não deve ser um Trinket Bis. Só que, no momento, ele vai me subir 81 de level. Ele vai me dar força. E ele me dá... É um botão a mais pra usar. Pra eu ter um defensivo, ele dá... É... Ele aumenta em 263 a armadura. E dá dano físico também. É quem tá em... Só que o Gunkudal é enorme, né, cara? Mas, de qualquer maneira, é força. E é um botão a mais pra apertar. Então, é isso aí. Vou pegar o Trinket sim. Não, eu acho que... Eu não sei muito bem como é que são os Trinkets pra Orca e tudo mais. Eu tenho que dar uma lida melhor. Mas eu tenho quase certeza que isso aqui não é nada demais. Não é um Trinket Bis. Mas... Considerando a minha atual situação, vai me ajudar muito. E vai me dar 11, principalmente pra conseguir pulgar melhor. Pra conseguir fazer as coisas melhor. Então, vai ser ele mesmo. Tá bom. Foi um bom upgrade. Bora pegar esse Trinket aqui. E vamos ganhar uma chavezinha também. Mais 9. Equipadinho. Tchau, Trinket Horroroso. Isso aí. E a chave foi... Cadê a minha chave? Aqui. Machaga Necrótico. Bom, galera. Vim aqui pra Maldraxxus. Porque eu tenho Collins, chamados, que tem que fazer missões aqui. Tem que proteger Maldraxxus. E eu quero fazer os Collins porque eu tô morrendo de vontade de fazer o meu lendário. Dei uma olhadinha no gameplay do lendário. Achei sensacional. Envolve usar a investida. Aquela investida que você dá no aliado. Ajuda no DPS. No... A trancar na defesa. E eu quero muito pegar esse lendário. Só que... Eu tô com planos de fazer o lendário só em level 220. Porque eu não tenho gold. Tô só com 7 mil. E pra isso, na H, o pessoal tá vendendo por 15 mil de gold. Então, eu preciso fazer mais 8 mil de gold aqui. Então, eu preciso muito fazer os Collins. Além disso, galera, tem uma missão mundial daqui. Que dá uma bota 190. E eu tô com uma bota 148 de level. Então, eu já vou aproveitar pra fazer essa missão mundial. Pegar um pouquinho mais de level. Os meus dois piores itens em slot é a bota e é o capacete. Eu tô sedento atrás de algo pra substituir essas duas peças horríveis que estão aqui. E o level tá subindo, galera. 202. Então, vou botar aqui rápido pra vocês. Mas, bora fazer essas wordcasts. Bom, galera. A gente tá aqui em corte aí o teuzinho. A gente vai fazer a semanal de corte. Porque a quest semanal de corte, ela dá mais ou menos uns 2 mil de gold. Eu tô com 12 mil de gold nesse momento. Então, a gente vai fazer aqui as quests pra pegar um goldzinho a mais. Porque eu quero criar o lendário ainda hoje. Quero fazer esse lendário. A gente vai meter uma TORGEST daqui a pouco. Bom, galera. Tô aqui nesse conteúdo maravilhoso. Fenomenal. Que eu fico arrepiado só de ver isso aqui chamado TORGEST. Porque chegou a hora de eu fazer. Peguei gold. Consegui comprar as peças que precisava fazer o lendário. Consegui o finalzinho do gold vendendo os cristais de corte. Eu vou deixar na H. Com quase nada de gold agora. Mas tô com as missivas e tô com a bota lendária. Mas agora eu preciso das moedas de TORGEST. Vou fazer a camada 9 com o teuzinho. Tô esperando a gente chegar aqui. E pra aguentar TORGEST, que é um saco. Eu tô aqui comendo meu lanchinho. E me hidratando aqui. Porque pra TORGEST tem que me preparar. Bom, pessoal. Montamos aqui nosso grupinho. A gente vai iniciar a nossa camada 9 de TORGEST. A gente vai tentar ruxar pro boss pra fazer rápido. E a gente precisa ser as moedas rapidão. Pra fazer o nosso lendário. E eu tenho certeza que pra você que tá assistindo. Essa gameplay de TORGEST vai ser maravilhosa. Você sabe por que vai ser maravilhosa, Teuzinho? Por quê? Porque vai ser assim. Bom, galera. Finalmente, 4 TORGEST seguidas. Tô quase desidratado aqui. Nossa! Até caí sem querer com o meu Goblin da ponte. Cara, tô morto. Tô chorando aqui. Mas depois de muita perseverança, terminei esse conteúdo maravilhoso. Que graças a Deus. Meu artista do 10.0 vai ser que nunca mais a gente vai fazer das nossas vidas. Terminei. E agora vem a recompensa. A recompensa é boa. Teremos algo que de fato muda o gameplay do personagem. Do Warrior vai ter que usar muito mais Charge. Vai ter que usar muito mais aquela habilidade que é... Que você vai até o inimigo, vai até o aliado. Essa aqui. Muda o gameplay e nos deixa muito mais fortes. Aumenta tanto o nosso DPS quanto o nosso HPS. Então, muito importante isso. Tô com a pecinha, com o pezinho de placa. Opa, falta aprender o poder. Pera aí. Deixa eu aproveitar e aprender os poderes aqui. O que eu quero é esse aqui. Não, esse aqui. O da represária. Bora criar meu lendário. Então, pezinho. Eu quero o da represária. E eu peguei aqui aceleração e versa. Tô com a Sol West. Tô com as cinzas da alma. E chega pra nós, lendário. Não é um level tão alto. É só 220. Eu não tenho dinheiro pra fazer mais alto que isso. Mas, já dá um upzinho no level. 210 de level. E já dá também um upzinho no poder de lendário. Você já tá com seu lendário aí, Teuzinho? Aham. Teuzinho, enquanto eu tava aqui fazendo a Storget, que eu precisava fazer um pouquinho mais que ele, ele já fez o lendário dele. E ele foi lá no Morghete e também conseguiu um cinto. E qual que é o level do Morghete? 233. Pegou um cinto 233. Caramba, tamo bolado pra transmitir as mais. E quanto? Tô com 210. E você? 213. 213, Teuzinho? Caramba, o Teuzinho passou nem leva. Bom, galera. Tô aqui com o Teuzinho. A gente tá indo fazer agora uma Chagas mais 9, que é a chavezinha que veio no meu baú. Nossa intenção é upar ela até o máximo que a gente conseguir. Até uma mais 15, preferencialmente. Até pra já garantir o baú. E pra já conseguir pegar um pouquinho de pontuação de Mítica Mais nas DGs de Fortificado. Porque essa semana é Fortificado. Cara, o fato de ser Fortificado muda bastante a gameplay com relação ao Tirânico. Eu acho mais difícil pra tanque. Eu nunca tanquei Fortificado, mas eu fiz uns testezinhos aqui. Eu vi que ele machucou. A gente dói. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Galera, o Teuzinho vai comigo e a gente vai vendo o que vai dar. A ideia é upar essa chave o máximo possível. Então, bora lá pra Chagas. Então, bora lá. Cara, o time não tá fraco, o time não tá ruim. Mas é aquela coisa, Teuzinho. Sabe quando o cara tem mais IO, se dá bosta. Eita, o que aconteceu? Vou começar fazendo o Pig. Assim. Vamos lá. Não sei, Teuzinho. Quer que eu pego esse pequenininho aqui? Não, não. Os outros ali? Tá, tá bom. Pode ser. Mas aquele pode ficar... Eu vou dar um raiozinho. Eu vou dar um raiozinho e colar lá em você. Ó, tipo agora. Aí, pronto. Já pegou a água. Eu vou destacar a Bubble. E eu tô ensinado. É, né, não, Teuzinho. Tem que ir mais devagar. Não dá pra ver isso, né? A gente não aguenta. Não. É que eu... Eu fiquei ensinado. Fiquei 7 segundos ensinado. Com cast do bicho. Ah, e aí, eu podia ter usado meu stun também. Eu não lembrei. Tem isso. Cara, deixa eu... Eu timidei um pouco minha webcam. Ela tá em cima de algumas skills minhas. Tá me atrapalhando. Bora lá. Pegar a lança. E vamos lá. Começar dando um charge. Que a gente começa já com um escudinho marido pra nos proteger. Eita. Cara, eu vou dar um stun agora. Interromper. Nossa, Teuzinho. Mas que dano que vem, cara. Se eu não tomar stun, eu consigo topar sua vida em 2 segundos. Fortificado, galera. Eu tô achando bem mais difícil que tirânico pra tanque. Nossa, assim, tipo... Eu tô sentindo hard, assim, sabe? Eu toquei isso, Deus do céu. Tipo, não tem, assim, 2 Hades e a minha vida já desce. Mas ok. Tá indo tudo bem. Cadê o Quirianozinho? Onde que eu coloquei? Você já tá aqui do seu lado? Ah, meu Deus. Ele tá aqui do meu lado já. Caralho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu que... De agir aqui. Bora? Bora. Se você quiser pegar esses pequenininhos, assim, em volta, a gente já mata esse do Jumbo. Deu o Stun. Deu o Stun. Vale. Isso aí. Me avisa se você for puxar, pelo menos. Não, eu não puxei, não. Então alguém puxou ali. Eu até agradeci, porque eu achei que foi você que puxou. Não. É que o problema é que, ó, tô ainda sem árvores, bicho. Se me avisa, pelo menos eu consigo me preparar. Nossa, o boss foi derretido. Nem usei lança aqui. Um charge. Deixa eu virar ele. Aí, aí, aí. Não virou pra mim, não. Foi sinado. Interromper. Boa bolha, boa bolha. Salgou a minha vida. Estava quebrando explosivos. Interromper. Acho que a gente devia usar mais o da morte. Segura no mundo. Eu acho que se eu usar a lança nesses Hades, eu quebro o escudo deles. Será que eles conseguem esquipar? Acho que conseguem. Sim, o policial tirou a vizal. Não, ótimo. Show de bola. Eu não consigo pegar a lança. Se quiser pegar a litrazinha. Peguei. Aí, vai morrer ali. Não, não. Mas que burro. Dá zero pra ele. Estava com o negócio do peixe. Isso vai passar no cantinho. Não precisava ter morrido. Mas tudo bem. Hum, ficou como era a Torb, hein? Verdade. Certo, o Kyrion voltou do cooldown. Então, eu vou pegar aqui esse pull pra conseguir pegar o buff dos Kyrianos. Estunei. Estunei. É, os stun que deram. Você tem um stunhara também, né, Teuzinho? É. Estou guardando pro próximo pack. Chamando o Kyrion aqui. Cara, vou ser sincero com você, Teuzinho. Algumas vezes tanqueei de druid aqui. Eu nunca tive sucesso em fazer esse big pull. Nunca na minha vida. Eu sempre morria. Mas, assim, vamos lá. Vamos, vamos. Eu tenho que ter coragem de se aventurar. Opa. Faltou o buff de alguém aqui. Ah, era o meu. Cara, eu nunca consegui fazer esse big pull de maneira correta. Eu vou tentar. Vai, eu vou dar para lá e isso não ensina. Eu vou tentar. Fica abrindo o quarto aí, cara. É para lá e isso não se quente, então. Cara, eu vou usar tudo de druid, cd, taunt em área. Cara, os explosivos aqui vão ser difíceis de trazer. Cuidado. Fiz a escama. Boa, coitado. É a primeira vez. É a primeira vez que eu não consegui fazer isso. Eu acho. Nunca eu quero comemorar antes da hora, não. Não dá ruim. Caralho. É a primeira vez que eu faço esse pull da série. Como tem. Essa é a vantagem de pegar quem tem inho alto. Porque os caras sabem interromper e dar sentença nos bichos. Realmente, eles mandaram muito bem. Principalmente no... No... Acho que foi eu ou o Hunter. Eu dei para lá e alguém tirou ele e ele está com o treco. Alguém deu um interrupt também no cast do grito. Eu não ia conseguir dar porque eu estava caetando. Sim, ficou triste. Ficou dois de trás. Um tirou o do meu e o Hunter deu treco. Realmente, eles mandaram muito bem. Cara, eu esqueci de pegar o Warp falando nisso, Teuzinho. Não sei se você pegou. Não, não. Ficou lá atrás, então. Ah, não. O Hunter pegou. O Hunter pegou. Estou chocando. Eita, eita, Teuzinho. Ih, foi o Brawl. Cara, tenta o Wi-Fi aí. Cara, vou tentar o Wi-Fi. Ah, você que vai ir da R.E.S.? Vou ver se eu entrei em combate. Bom, o pessoal chegou. O Brawl não está mais aqui. Bom, vamos saber. E como é que tira o Brawl, cara? Faça a menor ideia, né? Não sei. Uma bossa e descobrir. Me fala. Ai, meu Deus. O Teuzinho deu o Paralise ali naquele mago que está longe. Isso é muito bom. Vai para o chefe. 68 é... Eu esqueci de pegar a Warp no Brawl ali e caíra. 68 é exatamente a porcentagem que precisa, né, Teuzinho? Aham. Beleza. Tem um bom de porcentagem. Vamos fazer... Vamos fazer esse chefe agora, então. Eu tenho uma... Ah, eu não posso usar a lança aqui, tá? Teuzinho. Não sei se você vai querer usar aqui. Não, acho que não vai precisar, não. Eu também acho que não. Nem estou tirando, hein? Os bichos vão morrer rapidinho. Eu também acho que não precisa. Lá vem. Ó, tenta no caveira, Teuzinho, dar o... Ah, não. Vamos lá longe do X. Eu vou levar ele para o caveira. Boa. Dá um stun. Tem que levar perto daquele outro agora. Vou levar lá. E aquele que o Teuzinho usou o rolê dele, não precisa fazer nada. Porque... Ah, não. Caramba. Isso não foi legal. Mas tudo bem. Ainda bem que está uma semana fácil de matar. Você não precisaria tirar ali, galera. Na verdade, isso poderia levar uma wipe numa semana mais difícil. Porque ele morreria para morrer. Se fosse uma 15, já é isso aqui. É. Então, tem que tomar cuidado quando... Deixa no CC mesmo. Não tem problema. A gente fica renovando. Mas tudo bem. Deu tudo certo. Realmente, o Chef foi dizimado, cara. O primeiro também, assim... É aquela coisa, né, cara? Você sofre nos artes para... No boss passar o carreiro. Tá, eu vou tentar puxar aqui. Espera, 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 espera. O que eu tenho que esperar? Pode ir, pode ir, pode ir. Puxar ali? Aham. Vai reto. Puxa os do ladinho também. Deixa eu dar bobo. Ui. Falta a caixa. Tudo bem. Qualquer que não pode explodir, é... Bora, bora. Nossa. Tentei, mas não consegui. Ai, como é difícil fortificado, cara. Passou o cast, já era. E eu também temorei um pouco para... Usar o meu orbe. Se eu tivesse usado antes, talvez tivesse matado. Não teria impedido a morte do Teozin, porque a morte do Teozin teria que dar interrupt para interromper. Foi erro da galera, não dá interrupt, mas enfim. Passa só um, porque acho que foi dois, na verdade. Os dois bichos virou em mim, eu morro. Desescalo. Eu tô brincando com o lendário e acabei focando no lendário aqui. É que o lendário do ar não é um lendário fácil de ser utilizado não, cara. É um lendário que tem uma curva de aprendizado... É um grande. Você tem que ficar usando o teste toda hora. Muda um pouco a maneira de jogar o personagem. E uma coisa que muda também, é que você sempre tem que entrar na batalha com um charge. Ele tá de ficar saltando. Melhor guardar o salto, para depois voltar e ganhar um escudo de novo. Você sabe o que faz o lendário do ar? Eita, você tem que taunt. Você sabe o que faz o lendário do ar, Teozin? Eita, não. Ele faz com que você ganhe um escudo... Toda vez que você dá charge ou aqui ele intervêne em alguém. Aí, tipo, você tem que ficar planejando isso, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou dar um intervenir no Hunter. E aí eu dou um charge no... Não consegui dar o charge, mas enfim. Eu vou entender a lógica. Tá difícil pegar o ar, que eu vou ficar. Eita, mas... Pegaram na hora. Cara, sem dúvida esse lendário faz a gameplay do ar ficar bem mais divertido. Porque você fica um negócio que você tem que ficar indo e voltando. O que faz o lendário bis do monstro, Teozin? Cara, eu tô tentando descobrir até hoje. Eu não lembro qual que era. É, ele só fala que invoca a ordem do monge decaído. E é isso. E ele é do pacto? É. Entendi. Vou usar um fear. Agora, o que esses caras fazem, eu não sei. Deixa eu dar uma caetada aqui. Usar o intervenir no Hunter. O Hunter aí tá parado. Não tá dando... Tá zelado, por exemplo. Deve ter ficado a fecal um pouquinho. Só que tem um problema com a minha wikiaura. Essa wikiaura, ela não mostra o CD do charge. E é importante pra esse gameplay saber o CD do intervenir, do shield e do charge. E ela não mostra muito o que elas... Tá bom. Cara, eu vou usar a lança aqui. Como esse vídeo vai morrer tão rápido, eu acho que eu vou segurar o meu futebol. É, acho que é uma boa. Acho que eu... Deve morrer rápido. Beleza, a gente conseguiu fazer com que o Ad jogasse e acertasse o Suturit. Tipo, isso é muito bom, galera, porque impede que você perca a DPS e ainda traz ele. Beleza. Essa danja, eu tenho... Não sei se mais três, porque eu não tenho uma don que mostra, mas mais dois certamente vai ser. Mais danja, a gente tem seis minutos pra terminar ela pra dar dois e dois. Vai ser assim, a gente vai ter uma mais onze pra fazer. Porque eu não sei se é bom ou se é ruim. Cara, aqui eu quero usar a dica da galera, cara. Ah, usaram a lança, perdi a água. Difícil manter... Vou usar a minha no próximo, então. Tá bom. Não vai ter nem escudo pra eu quebrar, então, porque vocês vão usar a na próxima. Vou usar a... Ah, vou fazer a minha lança. Show. Nossa, bem a tempo, porque ele tava caçando essa parada. Acho que deu tempo. Sim. Nossa, esse boss... Vou usar a minha marca de balas? Esse boss é literalmente derretente. Quê? Ele levou... Ah, o Hunter cancelou, deu fake dead, é. Ah, Hunter... Nossa, esse chefe, ele foi... Simplesmente dizimado. Você tem... Você tinha toda a razão. Então, a gente tem que tentar pegar os caras mais fortes. Ok. Espero que os caras pedem desculpem pelos erros. Diz que eu tô tentando aprender a tancar. Deixa eu ver... Neat Ring, vamos perguntar. Para derrubar um ring aí, bolado. Quem que foi? O... Prit. Prit, mas esse aí precisa. Se não precisar, deixa eu ver o status. Dependendo do que for, fica contigo. Restiverse. É, Restiverse é bom pra mim. Tá. Vamos dar um roll aí. Vamos fazer se você tiver... Ó, 81, galera. Sai pra lá, Teuzinho. Sai pra lá, Teuzinho. 24, Teuzinho. Deixa eu fazer o Tiers. Por que que eu fui falar que a gente veste a Terubi? É. Cara, show esse anão é muito bom. Muito bom mesmo. É... Vou trocar minha profundeza isso aqui. Troca. Você não quer fazer minha profundeza? Você não gosta? Virou a Torre 7, Ti. Hum, interessante. Torre 2 é legal.